Hã, só não olha uma língua Já chegou no pé, na semana que eu vou tirado Eu tô tomando pila, levando seu rebolado Vou chamar lá de olho que sofreu, repita pra nós Não mali mali, ando vos ando pahana Isso é chato, eu vou tirado Eu tô tomando pila, levando seu rebolado Vou chamar lá de olho que sofreu, repita pra nós Não mali mali, ando vos ando pahana Vai, mali mali, mali mali Vai, mali mali, mali mali Vai, mali 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 Vai, mali 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 Vai, mali 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 Vai, mali mali vai no beckê, 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 vai Deus te amou, eu tenho esse molequinho muito rápido Deus te amou, eu estou no pílpalo dura no seu extracted, você não pode ganhar meu amigo e eu sou um pouco mais 氣 no outro Vai moleque, mole mole, mole mole! Mali mole, ole! Vai mole que vale Qiosi Vai mole lorsque vale movil Mali mali Vai molecake Vale mole Vai mole mole Ae Certo Música 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 Música